Eita, tá no ar não né? Tá no ar? Não, né? Mentira, tô sabendo que tá no ar. Bom dia, gente! Eu tô bem bonitinho? Tô bem bonitinho? Bom dia, pessoal! Um ótimo dia pra você que a partir de agora vai ficar aqui conosco uma hora e quarenta minutos. Estamos começando mais esta edição do nosso programa da Comidade. Chefa! Marcela Rosa dá um... Olha a outra! Olha a outra aqui pra ajudar, olha! Não tem problema não, que a gente usa até o final do programa. Até o final. Calme lá, calme lá. Calme lá porque ontem foi um dia muito especial. Amanhã, ontem foi um dia muito especial, a pessoa tem que começar logo a sambando, se eu conseguir dar o laço, minha Nossa Senhora, desse negócio. Vai lá! Agora, vai! Pera aí, segura, segura, não me acompanha não que eu vou entrar. Não me acompanha não que eu vou entrar. Ei, solta de novo, solta de novo, carnaval, vai! Meu Deus! Senhor, tomara que eu não caia, meu Deus! E que mão é essa, meu Deus? Eu não sei! A Luana... A Luana diz aqui pra mim, meu Deus, tô ficando com vergonha alheia. Agora eu quero só saber o seguinte. Por que mesmo que eu comecei o programa hoje assim, gente, que nem é carnaval ainda? Não é confiança na pessoa, não. Aí o marido... O marido vira pra mim e diz assim... Tá brincando muito no programa, amor, leva o programa... Mas eu levo o programa a sério. Mas é que a gente vem trabalhar e se diverte. Aí dá nisso. Olha, gente, esse dia é muito especial. Oxi! Tá bagaceira! Eu quero começar dando parabéns pra essa pessoa tão importante na minha vida. Essa pessoa que faz toda a diferença no meu caminho. Essa pessoa maravilhosa que eu conheço e convivo com ela há 38 anos. Eu mesma, tá? Ai, eu já disse. Já disse. Eu sou essa pessoa. É difícil conviver comigo, minha gente. Não é fácil. Pra mim, que convivo comigo, que acordo comigo todos os dias, não é fácil. Não é nada fácil. Mas graças a Deus que eu tenho os meus amigos que me suportam. Porque às vezes nem eu me suporto. Mas Ivana Cimenta tá aí pra isso mesmo, né? Pessoa aqui da redação Luana Lima tá aqui pra isso mesmo, me chamar pra realidade. Né? Nosso querido Jeff, Duduco, João, que não vale nada, mas eu gosto dele. A Prigama que tá aqui também. A Primelo. Nosso querido Juscelo, que trocou meu nome e me chamou de Martinha, mas o que importa é que ele me deu parabéns. Hã? Prigama eu falei. Nem falei Primelo, vou falar Primelo agora. Falei Prigama. E a Primelo também. Um beijo pra todos. Amo vocês, gente. Olha só que fotos lindas. Né? Fotos lindas do nosso querido Rafael. Rafaelzinho, um beijo. Brasil e Meiji. Olha aí, ó. Lindo. Olha meu povo, minha gente. Essa minha família que todos os dias me acompanha, me aguenta. Olha a pessoa na externa, trazendo texto, o pessoal fazer milagre aqui na redação. E a pessoa não é uma boa repórter. Posso até quebrar o galho como apresentadora. Uma reportagem. A pessoa dá o... Vou te falar. Olha aqui, fazendo pose. Tava falando nada, viu? Eu não tava falando nada. E esse buraco aqui eu errei também, viu? Mesmo passando do marido, eu também errei esse buraco. Não adianta. Parabéns pra mim. Nesse dia tão querido. Nesse dia que a gente nasceu, né? Mamãe, muito obrigada por ter me colocado no mundo. Muito obrigada, papai, por ter me produzido. Obrigada, gente. Ninguém me deixou... Olha, aí o Ivan Nascimento vai almoçar lá em casa. E diz assim... Seu Arthur, me diga a verdade. Ela caiu quando ela nasceu? Aí o papai... Não, ela não caiu, não. O hospital que ela nasceu era muito sério. Ninguém derrubou lá, não. Coitado do papai. Ganhei flores também, mas não vou dizer de quem foi, não. Ganhei flores. Não foi do marido. O marido me deu outras coisas. Né? E eu quero agradecer muito essas flores que eu recebi. Obrigada, viu? Muito obrigada. As flores maravilhosas. Foram as únicas que eu recebi, tá, minha gente? Só pra dizer. Receba as flores que ele dou. Essas são verdadeiras. Foca aqui, Rui, que essas são verdadeiras. Tá aí, ó. Ganhei. Obrigada, hein? Não foi você, não. Ó, aí o Ivan tá dizendo que ninguém me deu porque sabia. Mas eu recebo de flores de vocês todos os dias dos bons dias. Flores dos abraços. Flores dos sorrisos. Flores da paciência. São flores que eu recebo todos os dias. E flores que ficam marcadas no meu coração sempre. E flores da bronca também, é isso? Ele prefere me dar bronca, mas a bronca também vem com flores. Porque ele sempre me dá bronca querendo o meu melhor. Nesse dia eu estraguei o vestido. Ou o Cristiano tá dizendo que prefere ser o espinho da flor. O Ivan Nascimento tá dizendo que o Cristiano disse pra ele que o Ivan prefere ser o espinho da flor. Que é o espinho que mantém a gente na realidade. Vou dizer uma coisa pra vocês. Uma vida só com coisas positivas estraga a gente. O que nos corrige são as pessoas que brigam, são as pessoas que nos educam. São as pessoas que nos colocam limite. Aprendam isso, porque eu já aprendi no áudio de meus quase... Deixa pra lá, deixa eu dizer de novo a idade, que a Pri aqui já me chamou a fazer. Não diz a idade, bicha. Não vou mais dizer. Obrigada, gente. Obrigada por todas as felicitações do meu Facebook. Obrigada por todas as felicitações do Instagram. Muito obrigada. Eu fiz 28 anos. 28 anos não, mentira. Já tem muito mais que isso. Mas o que importa é que a minha alma não saiu dos 15. Isso é que importa. Os 40 são os novos 20. Os 40 são os novos 20. Então, já deu pra entender. Deixa eu mandar um beijo muito especial pra Solange, pro Marquinhos, lá da Sobela. Que fica, que é o salão que fica lá na Adrianópolis. Um grande beijo pra todos vocês que atendem lá na Sobela. Beijo pra Sol. Sol, um grande beijo. Um beijo pro Marquinhos. Beijo pra Dalva. Vou mandar um beijo pras Dalvas também, tá, chefa? Beijo pras Dalvas. Beijo pra todo mundo lá da Sobela, que fica lá na Adrianópolis. Um grande beijo pra todos vocês. Adrianópolis é morada do sol, chefa. Mesma coisa. 11 horas e 3 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que a gente tem destaque hoje no nosso programa. Olha só, gente. Fim de semana com muito crime, viu? Ainda tem gente corajosa. Gente que acha que vai embarcar no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes com drogas. É, tem gente que é corajosa. Vou falar uma coisa pra vocês. Mais de 40 quilos de drogas são apreendidos no Aeroporto Eduardo Gomes em uma semana. Foi a terceira apreensão. Pessoal acha mesmo que vai dar certo isso? Da outra vez foi uma denúncia anônima que avisou a Rocam e a Rocam acabou interceptando duas mulheres que estavam indo pra Fortaleza com 40 quilos de drogas, com 20 quilos de drogas, 10 quilos em cada mala. Olha só isso, minha gente. Olha isso. É a terceira apreensão que não embarcou. Eu espero que seja realmente isso aí, que não seja uma droga de despiste. O que é isso? O que é isso? Tá despistando a polícia que outra droga embarcou. Espero que não seja. Vamos lá. 15 pessoas são feitas reféns durante um assalto a uma clínica de fisioterapia. O crime foi no centro de Manaus. Olha aí, gente. Essa aí é a clínica. Você tá vendo ali fisioterapia. 15 pessoas ficaram detidas em cárcere enquanto chegou um monte de bandido lá e assaltou a clínica. Fim de semana, minha gente. Infelizmente. Olha o que a gente tá trazendo pra você aí. A pessoa tá trabalhando, tranquila da vida, tentando ganhar seu dinheiro e aí chega um monte de gente que tá desocupada, sem fazer nada e vai cometer crime. Mas a polícia vai pegar, porque toda a clínica tá monitorada. Você tá vendo aí a clínica, né? Toda ela monitorada, a polícia vai pegar. Temos também informações sobre o FGTS. As agências da Caixa Econômica ficaram lotadas no sábado. Cerca de 9 mil pessoas foram atendidas em todo o estado, num horário diferenciado que começou na quinta-feira. Quinta-feira a agência abriu mais cedo, fechou uma hora mais tarde, uma hora mais cedo e uma hora mais tarde. Sexta-feira também. E no sábado a gente traz aí que as agências abriram pra tirar dúvidas sobre esses saques do FGTS, que vão acontecer nas contas inativas até junho desse ano. Pessoal, fica ligado que as únicas formas de você sacar FGTS é dispensa sem justa causa, a dispensa imotivada. Se você tiver uma doença grave ou correr risco de morrer, ir pra compra da casa própria. E o governo abriu essa recessão esse ano para quê? Para movimentar a economia no Brasil, pra injetar esse dinheiro na economia do Brasil, que é um dinheiro que fica parado, que ninguém pode mexer, o governo não pode usar e a pessoa também não pode investir esse dinheiro na economia. Vamos tratar sobre esse assunto também aqui no programa da comunidade. E a Ponta Negra teve um movimento, ficou movimentada, corrida reúne militares, as forças armadas e auxiliares para celebrar a paz. Olha aí, olha aí a corrida dos militares do fim de semana, no domingo, corrida da paz. Você que está acompanhando aí o programa da comunidade, foi mais um movimento aí do exército pra poder manter, expressar por meio do esporte a intenção de todos nós, que é a intenção da paz. Homens e mulheres aí ligados às forças armadas, ao exército, pra ser mais específico, que estiveram nessa corrida. E você que tem do outro lado vai saber direitinho como é que foi isso, o resultado e tal. Fica ligado aí. Que quem não correu, pulou o carnaval. Sábado foi dia, sábado e domingo, fim de semana foi dia de muita banda. As bandas de carnaval agitam o fim de semana, a manauara. Três blocos reuniram foliões no centro e na zona centro-sul da cidade. Olha aí, teve banda do Bolevar, teve a banda da Difusora, teve a banda da Bica, todo mundo aí, todo mundo aí. Tu vai ver aí, olha aí, o pessoal está dizendo aqui no meu ouvido, a bombeira. Tu vai ver aí que a bombeira e a polícia que estavam lá, estavam garantindo a segurança lá e a integridade dos foliões, viu? Vamos lá. O pessoal vai saber já já como é que foi essa história aí. 11 horas e 7 minutos, o agora desta segunda-feira, um dia depois do meu aniversário. Tem que dizer aí, diretor, o que tu sabe, né? A pessoa, né, quer a luz, né, tal, é luz, espalha a luz. 11 horas e 7 minutos, o agora desta segunda-feira já começou. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já ouviu aí qual é o sinal aqui do nosso Ricardinho, né? Domingo, uma mulher foi presa quando tentava embarcar com drogas no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Foi a terceira prisão que teve só essa semana. A gente trouxe também na semana passada duas outras mulheres que tentavam embarcar para o Nordeste. Também foram presas. É destaque de polícia que a gente coloca agora pra você aqui na tela. Na delegacia, Vanessa Luana preferiu o silêncio. Os 15 quilos de maconha do tipo skunk estavam dentro de uma mala e estão avaliados em 150 mil reais. A droga iria para Salvador, na Bahia, e segundo a polícia, tinha sido encomendada para abastecer o carnaval lá na cidade. Vanessa, que era quem estava com os entorpecentes, ia embarcar às 2h15 da madrugada de domingo. Mas antes de entrar no avião, acabou presa pelos policiais. No momento que ela chegava num táxi com uma mala, ela desembarcou mais ou menos ali na região do sagu, no aeroporto, foi feita uma abordagem para as equipes que constataram que ela portava o entorpecente ali. Ela tinha aproximadamente 13 peças que pesadas, deram aproximadamente 15 quilos de maconha tipo skunk. A suspeita disse em depoimento que passaria dois dias em Salvador. Mas ela não quis dizer quanto ia receber pelo transporte da droga e nem a quem pertence os entorpecentes. Esta foi a segunda vez que Vanessa foi presa. Em 2014, ela também tentou embarcar com droga aqui no aeroporto e, mais uma vez, acabou presa. O envio de entorpecentes para o Nordeste tem chamado a atenção da polícia. Toda essa droga que é produzida no Peru e na Colômbia, ela é escoada por dentro do Amazonas. Então, é um local extremamente estratégico. Essa droga, ela vai para o Nordeste e daí no Nordeste ela ganha países fora do país da Europa, dentre outros locais que eles têm como rota quanto mais para o envio desses entorpecentes que são produzidos. Hoje, o maior produtor de maconha de piscã que nós temos é o país da Colômbia. É que na última sexta-feira, outras duas mulheres também foram presas no aeroporto quando tentavam embarcar com 20 quilos de maconha para Fortaleza. Na bagagem, também tinham peças de roupa. As suspeitas foram presas em flagrante. Todas vão responder por tráfico de drogas. Gente, olha, em 2014 essa aqui foi presa a primeira vez por droga, por tráfico de drogas. Em 2014. Quer me dizer, também no aeroporto, quer me dizer que de lá para cá ela ficou quieta, não fez mais nenhuma, não embarcou mais nenhuma vez? Não pode. Eu duvido. Eu duvido. Vou dizer uma coisa francamente para vocês. Quando a pessoa vive disso aqui, ela é quanto mais. Quando a pessoa vive de traficar drogas, ela é quanto mais. Ela quer é traficar. Não interessa se vai ser presa, se não vai. Para ela é mais uma vez que ela foi presa e que ela vai ser liberada. Porque no Brasil não tem prisão perpétua. Aqui no Brasil não tem pena de morte para tráfico de drogas. Há exemplo do que acontece na Indonésia. Indonésia, se alguém for preso, traficando, morre. Morre. Lá é prisão, é prisão e é pena de morte para tráfico de drogas. Exatamente. Há exemplo que a gente trouxe já aqui no nosso programa da comunidade. Uma comoção que um amazonense levou drogas dentro de uma prancha. Pranchas de windsurf, se eu não me engano. Ou era uma asa delta. Foi pranchas de surf. O Ruth está me dizendo aqui. Foi pranchas de surf. Eu acho que foi. Foi algum equipamento desse esportivo que ele colocou droga dentro. Foi preso. Foi preso, foi pego em flagrante e foi executado. Não adiantou a ONU, não adiantou os direitos humanos, não adiantou nada disso. Foi executado. Infelizmente, quem trafica drogas, quem trafica entorbecente, mata. É um assassino. É um assassino indireto. Está matando não só as pessoas por overdose, está matando as pessoas por causa dos latrocínios que os usuários de entorbecente usam. Precisam fazer porque comete assalto para poder fazer dinheiro para sustentar o vício. Nesse assalto, alguma coisa sai errado, o que acontece? Mata a pessoa. O usuário de entorbecente vira a latrocida. Quem é o verdadeiro assassino? Aquele que está traficando. Mata psicologicamente as famílias. As pessoas que estão usando as drogas e os codependentes que são os familiares. Porque o familiar é codependente também. O familiar não percebe, mas tem condutas que indicam que aquele familiar é codependente do usuário de entorbecente. Está aí a cara do tráfico de drogas. O tráfico de drogas tem várias caras, tem vários rostos. E todos os dias a gente mostra um rosto aqui. Vou mostrar mais um rosto para você. O rosto dessa mulher. Mostra, põe a foto da mulher aqui. Põe a imagem da mulher aqui, por favor, Cris. Essa mulher é a cara do tráfico de drogas. Quanto mais, reincidente, já foi presa por tráfico de drogas em 2014? Achou pouco? Não. Quis de novo traficar. Foi presa agora em 2017 de novo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ela traficou só essas duas vezes na vida dela inteira? Desde 2014 até 2017. Foi só essas duas vezes que ela traficou? Foi presa em 2014 e agora em 2017? Não. Ela conseguiu traficar em outros momentos. Ela saiu com drogas, sim, daqui da cidade. Não tenho dúvida nenhuma. Porque senão ela não estava insistindo. Senão ela não estava insistindo. Então, essa mulher que tem a cara do tráfico de drogas, já traficou outras vezes, sim. Infelizmente, nas outras ocasiões, a polícia não conseguiu chegar. A polícia não conseguiu prendê-la. Mas agora ela foi presa. Agora ela foi presa. Não quer dizer o valor que ela ia receber pela droga e muito menos dizer a propriedade. Sabe por quê? Porque ela, indiretamente, mata os outros. Mas ela quer morrer? Não. Ela não quer morrer. Está pensando que ela quer morrer? Não. Porque se ela disser quem foi que arrumou essa droga para ela, se ela disser aqui quem foi que deu essa droga para ela poder levar para outro, para fora do estado do Amazonas, ela morre. Aí ela assume a responsabilidade sozinha. Ela não vai dizer a fonte. Ela assume a responsabilidade dela só e vai arcar com a responsabilidade por tráfico de drogas. E sabe o que diz aqui no pensamento dela, lá no pensamento dela? Não aqui nessa cabeça, porque essa cabeça aqui só tem coisa boa. Só pensa coisa boa. Lá na cabeça dela, no pensamento dela, eu fui presa. Daqui a pouco eu estou solta. Daqui a pouco eu estou solta. O tráfico vai pagar meu advogado. Eu vou ser liberada. E vou voltar a traficar de novo. A não ser que ela pense que chegou. A não ser que ela pense assim, não, não dá mais para mim, eu não consigo mais viver essa vida, eu vou roer o osso, eu vou passar fome, mas eu não vou mais ser a cara do tráfico, não vou mais destruir as famílias, não vou mais acabar com ninguém. A não ser que ela pense desse jeito, está aí ela. Está presa e se fizer de novo, vai ser presa de novo. Vai ser presa de novo. Resta saber quantas vezes ela aguenta ser presa, quantas vezes ela ainda vai virar traficante e vai ser traficante, até que alguém acerte numa discussão, num tiroteio e ela acabe morrendo. Porque quem está na criminalidade não vive muito tempo. Infelizmente quem está na criminalidade não vive muito tempo. São 11 horas e 15 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Acabou por aí? Não, não acabou por aí. Por que no fim de semana um homem foi perseguido e morto dentro de um táxi? Que história é essa, né? Que história é essa? Quem traz a história pra gente é o Fred Rocha, aqui na tela. Fred? Edilson Júnior, nascimento de Queiroz, de 28 anos, morreu depois de ser alvejado por diversos disparos. Ele estava em um táxi, era o passageiro, no momento em que passava aqui pela zona sul da cidade, mais precisamente pelo Colônia Oliveira Machado, próximo ao SPA. O táxi que ele estava passou a ser perseguido por um outro veículo. A polícia ainda não sabe dizer quantos homens estavam dentro deste carro que perseguiam o táxi. Mas já se sabe que eles dispararam várias vezes contra o táxi onde estava Edilson e o taxista. Edilson morreu na hora. O taxista também foi alvejado, mas sobreviveu e foi levado ao hospital pelo SAMU. Para a polícia, este taxista que sobreviveu à tentativa de assassinato é peça-chave na investigação do crime, porque agora passa a ser uma testemunha. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. Olha só, mais um taxista envolvido, infelizmente, na violência, na agressividade que é esse mundo. A gente trouxe aqui, eu já cobri, inclusive, a morte de um taxista que foi fazer uma corrida para um menor de idade e, infelizmente, o menor acabou esfaqueando esse taxista no pescoço, que pediu ajuda, pediu socorro a outro taxista que estava na rua em que ele passou e, infelizmente, ele não conseguiu chegar até o hospital, até o atendimento com vida. Um menor de idade que não tinha dinheiro, que não tinha dinheiro para pagar a corrida. Pegou a corrida, o taxista levou esse menor até um beco ali no São José, no direção ali do coroado, e ele acabou cobrando a passagem, cobrando a corrida. O menor saiu de casa com uma faca e esfaqueou o taxista no pescoço. Morreu, morreu. E, infelizmente, a gente traz essa violência toda. Aí a gente reacende toda aquela discussão da Câmara de Proteção, a prova de balas, para não envolver taxista nessa violência toda. São 11 horas e 18 minutos, é destaque de polícia que a gente traz para você e a gente vai trazer ainda destaque de trânsito. A gente traz aqui, sem cessar, a obrigação que a gente tem de respeitar as leis de trânsito. Sete pessoas, pelo menos, foram vítimas de um acidente de trânsito grave, dentre elas, três crianças. O carro em que elas estavam capotou várias vezes. É destaque do programa da comunidade. É notícia que a gente vai trazer hoje ainda aqui no programa. Mas, enquanto isso, são 11 horas e 19 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que a gente tem dica para você que está aí do outro lado. Vem cá, vem. Olha só, gente. Nessa hora, você para o que está fazendo e preste atenção aqui. Eu tenho uma dica para dar para você. Para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sofria muito por causa das minhas varizes. E varicel foi o tratamento que realmente deu certo para mim. Eu tomo um comprimido ao dia e passo o creme nas minhas pernas e já não sinto mais aquelas dores, o peso, o cansaço que eu sentia antes nas minhas pernas. Realmente, varicel é ótimo. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o novo varicel comprimidos ao varicel creme, que é esse aqui que você está vendo. Olha só. Varicel está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmaben. E ao chegar à farmácia, exija varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Já sabe, né? Troca de farmácia, mas não troca de produto. São 11 horas e 20 minutos. Vamos para o bolo da vovó Tereza. Estava perguntando, cadê o bolo da vovó Tereza, minha gente? Cadê o bolo? Cadê o bolo da vovó Tereza? Hoje nós temos o bolo de limão, que é um dos mais gostosos, tá? Um dos bolos mais gostosos. Está aqui, ó. Mas só um pouquinho no caminho, porque o bolo vem se mexendo no meio do caminho, é óbvio. Mas você que está aí do outro lado, pode receber esse bolo em casa. Para ganhar esse bolo é muito fácil. Você vai ligar 3307-3950 e vai dizer assim, eu quero participar do Agora Premiado. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer o quê? Bolo da vovó Tereza. E esse bolo de limão verde, Hulk, que Marina Nascimento adora. Marina Teixeira Nascimento adora. Eu também adoro, porque também sou Marcia Lasmar Martins Teixeira Souza. Adoro. E você dedicado também adora. Bolo de limão da vovó Tereza no nosso Agora Premiado de hoje. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, vai dizer bolo da vovó Tereza. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente está de volta.